O que você acha que é, Louis? Não faço ideia, mas depois de ouvir todos esses relatos da Arlequina solta, imagino que boa coisa não deve ser. É um pássaro? É o Ultraman voando? Tem algum... Olha só, tá funcionando! Boas notícias! O Coringa voltou para alegrar suas vidas miseráveis. Por que sou eu que tenho que te ensinar boas maneiras? Eu vou dar uma olhadinha por aí. Está frio aqui ou sou só eu? Eu sou a noite. Eu vou dar uma olhadinha por aí. isso, no caso de cair em mãos erradas. Parece que até os meus poderes têm limites. Outra pessoa vai ter que cuidar disso. Ó, a terra escorrer... Fofa Fofa Fofap Fofa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O preço foi mais fácil do que eu pensava. Que interessante. Me lembra as minhas primeiras invenções, só que mais brilhante. Eles são físicos e são brilhantes. É isso aí. Olha a arte digital. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.